MEC é, MEC é, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, ministro da economia de nome Mário Caetano, diz que em Angola não tem partido político capaz de tirar o MPL no poder antes de 2050. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal Imense TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. São pessoas estudadas, são pessoas estudadas que estão a pregar aqui ditadura, na cara dura, assim, sem vergonha de errar. São pessoas estudadas que supostamente dizem ser democratas, tá a entender? Que estão a apoiar aqui a ditadura. Esse é o nosso country, esse é o nosso país, esses são os nossos dirigentes. Gente, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, não se inscrevam no seu canal, partirem no meu comentário, deixem aquele like maroto, deixem dos likes se eu não curtir, comente bastante que é essencial para nós, ok família? Siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante, ok? Olha, abrimos aqui um novo espaço, temos novidade, mano, você que está nos ver, temos novidade. A partir de hoje, abrimos aqui um espaço para você que é empreendedor, você que é empresário, você que quer divulgar a sua marca, o seu negócio, alavancar, dar um up, quer que seu negócio seja visto em Angola e o mundo afora, tá a entender? Pronto, já sabes, os contatos estão aqui, entra em contato conosco que nós iremos fazer isso para você, ok? Então, sem mais bolos, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, família, bomba! Tá a entender? Bomba! Mário Caetano, o ministro da Economia, diz que em Angola não tem partidos políticos capazes de tirar o MPL do poder antes de 2050. Olha, se não tem partidos políticos capazes de tirar o MPL do poder antes de 2050, tem um povo que vai tirar vocês antes de 2050. Não duvidem, meus irmãos! Cada dia que passa o povo vai notando que vocês são uns capeta, uns diabos, até os próprios militantes do MPLA estão conscientes disso, sabem disso, que vocês não prestam! Prestam! Tá a entender? Tá a entender? Tratam o povo como se fossem enteados! Tá a entender? É basicamente isso. Olha, o ministro da Economia e Plenamento faz uma odisseia daquilo que virá a ser a implementação da estratégia de longo prazo até 2050. Alude que as metas de inflação previstas no orçamento geral do Estado são realistas, sendo que nem a retirada da sobrevenção à gasolina altera significativamente o quadro previsto. Mário Caetano crê que até 2050 o seu MPLA continuará no poder, já que não tem qualquer tipo de prova de que haverá algum partido político que possa estar à altura de governar o país. Em 2019, o governo decidiu alargar a sua estratégia de desenvolvimento de longo prazo, designada Angola 2025, prolongando-a até 2050, tendo o novo documento ficado conhecido pelo público recentemente. Qual é a razão do prolongamento da agenda para mais 25 anos antes de 2025? Em primeiro lugar, a estratégia de longo prazo é uma estratégia de 25 anos que basicamente traz um conjunto de elementos que espelham a visão do que se quer do país para esse horizonte temporal. Nós, em situações normais, deveríamos rever a estratégia de longo prazo em 2026, porque temos a estratégia de longo prazo de 2000 a 2025, o que significa que o próximo seria de 2026 a 2050, sendo que a lei de bases do Sistema Nacional do Plenamento que norteia e regula a obrigação do Ministério do Plenamento enquanto órgão implementador do Sistema Nacional do Plenamento. É claro que nesse mosaico de investimento de plenamento, a estratégia de longo prazo é a primeira, é a estratégia macro, sendo que logo de seguida temos cinco planos quinquenais, na verdade, que de facto vão trazer um bocadinho mais dos instrumentos de plenamento da realidade dos cidadãos. Imagine que numa estratégia de longo prazo o cidadão pode não sentir no seu dia a dia, então depois começaremos a descansar. Os cinco planos quinquenais a que se refere são os planos de desenvolvimento nacionais, certo? O mesmo foi e respondeu sim, os planos quinquenais são os planos de desenvolvimento nacionais. Do plano, começaremos a materializar a visão. De cinco em cinco anos, vamos materializar e vamos melhor direcionando se há algum aspecto que foi mal materializado do quinqueno passado, sempre tendo em conta as grandes metas de estratégia de longo prazo e vamos corrigindo. Portanto, temos a possibilidade de ir corrigindo. Família, disse aqui, né, o... como é que fala? O Mário Caetano. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? Lá de seguir. Faltando apenas três anos para 2026, por que não aguardaram? Bom, um dos elementos que estiveram na base da elaboração da estratégia de longo prazo, 2050, é praticamente o desalinhamento entre as metas e o desenho do que se esperava da estratégia de longo prazo, 2000 a 2025. Como sabe, em 2000 o país ainda estava em guerra, havia ainda muitas variáveis incógnitas que alteraram a nossa perspectiva, de 2025. Logo a seguir à guerra, o país passou por uma fase de alteração do seu modo de governação, foram, assumidos vários outros compromissos, como, por exemplo, integração econômica regional. Angola assinou compromissos junto da SADC, junto da Comissão Económica da Comunidade dos Estados da África Austral, SIEC, União Africana, UAB, Organização das Nações Unidas, ONU, e etc. Portanto, já, havia alguns desfazamentos da estratégia 2000 a 2025. E, depois, temos aqui também outros elementos. Para além da guerra, tivemos as crises financeiras, o período de recessão, económica, de 2016 a 2020, apimentado ainda com a pandemia da Covid-19, que de facto veio alterar substancialmente os indicadores, com grande impacto sobre os indicadores sociais. Em suma, a estratégia de longo prazo 2000 a 2025, está desfazada da realidade? Estávamos a ter uma estratégia de longo prazo em vigor completamente desalinhada com o país, tendo a mudança começado principalmente a partir de 2017-2018, quando o país começou a tomar rumo para uma economia mais sustentada na produção nacional. Nós, agora, devíamos estar a desenhar o PDN 2023 a 2027, mas, como deve imaginar, teríamos um PDN com metade, do que está na, estratégia, de 2000 a 2025 e com metade do que está na, estratégia, 2026 a 2050. Portanto, teríamos um instrumento que não seria coerente. Então, decidimos alongar a estratégia 2202 para 2023 a 2050 e assim conseguirmos dar espaço para alocar os PDN dentro da estratégia de longo prazo. Ainda no âmbito da estratégia de longo prazo, Angola 2050. O MPLA, claramente, não será governo para sempre em, Angola. Esta estratégia não corre o risco de ser engavetada por um outro partido político que vier a assumir o poder? Sei que tem feito a auscultação, mas é importante saber se houve ou não concertação com as outras forças políticas a quando da elaboração da estratégia Angola 2050. Fará parte do governo ou estará a ganhar as eleições aquele partido que melhor conseguir demonstrar que tem uma, abordagem alargada em relação aos seus compromissos de governação. E eu não vejo estas abordagens, por enquanto, junto de outros partidos políticos. E aqui dou nota de que o partido que está, neste momento, no governo tem estado, principalmente, a optar por parcerias e a prover a sociedade com bens e serviços necessários. Dou, também, nota de que temos desafios pela frente e um dos principais desafios é a taxa de crescimento populacional, que é um indicador exógeno, mas do qual nós podemos tirar o máximo proveito, tornando esta força de trabalho produtiva. Portanto, não seria tão eloquente dizer que o MPLA não fará parte deste governo, o de 2050. Até aqui, não tive qualquer tipo de provas de que haverá algum partido que possa estar à altura, não dos discursos, mas, sim, dos desafios, técnicos que efetivamente o país vai levando a cabo, com as soluções que são postas em cima da mesa, convidando cada vez mais a sociedade civil. As outras forças políticas do nosso mosaico foram ou não ouvidas. Em relação à estratégia de longo prazo, não podemos ficar parados a esperar até que haja um consenso de todos os partidos. Nós temos de encontrar um meio termo. O país não pode parar é, principalmente, as nossas populações não podem ficar reféns de emoções partidárias que possam atrasar o desenvolvimento do país. O que nós, MPLA, temos de fazer é sermos o mais claros e transparentes possível e aceitar as divergências. Aliás, são estas divergências que de facto nos vão levar para frente e temos de aceitá-las. Temos de ir para frente para podermos ouvi-las e todas as críticas devem ser racionalmente incorporadas no documento. E é o que estamos a fazer. Acho que sobre este processo de auscultação, se não o fizéssemos, estaria a fazer-me a mesma pergunta. Estamos a fazê-lo, também me está a fazer a mesma pergunta. Portanto, vamos continuar a auscultar todas as camadas sociais do país, todas as camadas empresariais e os nossos parceiros de desenvolvimento, nacionais e internacionais, e a abordar também a diáspora. Recebemos críticas de que envolvíamos muito pouco a diáspora e estamos a envolvê-la. Se no final de todo este exercício houver sempre vozes a dizer que o documento não foi suficientemente participativo, aí não saberíamos mais como complementar. Ainda a propósito dos planas, como o grão, o pesca e pecuária, que foram elaborados fora do Angola, 2050. Como, definitivamente, pensam conciliá-los? Como disse inicialmente, a estratégia de longo prazo começou a ser desenhada em 2019 e ela, de facto, terminou o seu exercício em finais de 2020. Mas, como deve imaginar, 2020 foi um ano de ruído estatístico. Com a Covid-19, nós, de facto, tivemos de fazer um refrescamento dos números e procurar racionalizar o trabalho feito até 2020, por causa, deste ruído estatístico. Foi assim que o alargámos ainda mais, saindo de 2019, estendemo-lo até 2022, para podermos incorporar 2021 e 2022 e assim minimizar este ruído estatístico. E, neste exercício de refrescamento dos números, nós já tínhamos uma noção do que seria a estratégia de longo prazo, o que nos deu conforto o suficiente para trazer às sociedades civil e empresarial estes planos. Portanto, dizer que os planos estão fora porque simplesmente estamos a fazer a auscultação. Não. O trabalho é longo e envolveu mais de mil entrevistas, das quais, cerca de metade foi pelo território nacional e, de facto, isto fez com que pudéssemos ter uma abordagem botão up, ou seja, de baixo para cima, ouvir, e agora estamos a começar a nossa abordagem de cima para baixo, fechando a estratégia de longo prazo e começando a reparti-la em cinco, por podermos ter os planos de desenvolvimento nacionais e estes, consequentemente, subdivididos, em planos de desenvolvimento setoriais e provinciais. Portanto, como deve imaginar, é um exercício complexo. Não é um exercício que se faça em um ou dois anos. É um exercício em que já estamos a trabalhar há cerca de quatro anos e para nós foi muito interessante, porque o novo paradigma do que está a ser Angola começou a sobressair nos últimos dois anos, o que significa que os últimos dois anos para nós foram extremamente preponderantes para podermos ter uma estratégia de longo prazo realista. A família, o vídeo de hoje foi esse. A senhora é o canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comente a partir da minha notícia. Você não sabe, sabe, mas tem notícia. A nossa campanha para aprender a família, né? A família já não continua. Os nossos contatos para a parceria e divulgação em Júcia. Está na descrição dos nossos vídeos. Escreve a sua opinião, que é muito importante. Este vídeo também é o próximo vídeo, é a minha TV. A TV que chega até você. A TV que não vai gelar a sua maniga. Olha, eu também gostei de você, porque... Cara, eu acho que hoje em dia, né? Eu acho que a sinceridade, você ser sincero com a pessoa, Sabe, não tem coisa melhor. Sabe, o caráter, a pessoa ser boa de caráter. Isso é que importa. E está bem difícil. O negócio está afilando, isso aí, essas paradas aí. Essas paradas aí. Isso eu falo muita gíria, velho.